Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire E galera, o vídeo de hoje é a respeito do Game Loop, mano Então se você veio pelo título, já te convido você a se inscrever aí E ativar a notificação pra não perder os próximos vídeos Tô gravando aqui, capturando minha tela inteira aqui pelo OBS Pra mostrar pra vocês aqui como que vocês vão fazer aí Pra vocês estarem atualizando o seu Game Loop do jeito bem simples Caso você ainda não tenha baixado, é bom você baixar ele Então você entra aqui pelo Google, né? Digita aqui Game Loop, tá? Vai pela página principal aqui da Game Loop, tá? Não baixa de outro site não, mano Baixa direto aqui do Game Loop, é o melhor jeito que tem Escolhe aqui pelos jogos, tá? Não baixa esse primeiro Vai pelos jogos, que é mais fácil Você vai procurar aqui, ó, Free Fire, tá? Clique em baixar Ele vai tá baixando aí o próximo Eu já tenho aqui ele, tá? Eu já tinha ele aqui Deixa eu só mostrar pra vocês aqui que eu já tinha aqui o download dele aqui, ó É o mesmo que tem aqui, tá? 906, 13, 19 Mas eu vou baixar ele novamente, tá? Então eu vou pôr aqui no meu disco F aqui Deve da minha parte de download, eu vou baixar ele aqui dentro, beleza? Vou salvar ele, pronto, baixei Agora é só você clicar e executar ele Caso você já tenha ele, mano Você vai, é só atualizar ele, tá? Já vou mostrar também como atualiza Opções de instalação Você vê aqui onde que ele vai baixar Isso aqui é importante você ter noção de onde que tá instalado ele Pra poder atualizar o Free Fire, beleza? Vamos lá, então vamos clicar em instalar Por que que é bom ter aquele caminho ali, mano? É bom você tá por dentro de onde tá sendo baixado ele Porque a gente vai precisar colocar um arquivo lá dentro dele, tá? Então, enquanto ele tá baixando aqui, ó Você vai no link que tá aí na descrição É esse link que tá aqui, ó É, minha APK pura e vai tá na descrição Provavelmente vai tá com encurta net Tá? Então no encurta net Você baixa lá também E segue os negócios É esse aqui o arquivo Vai pedir pra baixar Você joga aqui dentro de downloads Eu já tenho ele baixado aqui Então não vai ser preciso baixar novamente Ok? Fez isso aqui Nossa, se ativou aqui Fez isso aqui Fechou, belezinha Baixei no navegador Já sei onde que eu deixei lá no download Fechou Enquanto isso tá terminando de instalar aqui o download Vamos aguardar aqui um pouquinho A gente tá instalando ali o game loop Instalou Vamos clicar em início Vamos abrir aqui ele A primeira vez que eu tô instalando ele O que que acontece, mano? Ele vai baixar o Engine, né? Pra poder... Aí depois ele vai baixar o Free Fire, tá? Mas como eu já baixei o aplicativo direto Que tem o Free Fire Então ele sozinho já vai terminar Ele já vai começar a baixar aqui o Engine Que é isso aqui Ele vai começar a baixar E logo em seguida ele já vai baixar o Free Fire Agora, como eu falei Você tem que ver se o seu game loop Tá atualizado Pra isso, cara Você basta o meu aqui, ó Nesses três tracinhos E atualizar Você clica aqui E ele vai dizer Se essa versão que você tá usando É a última versão do game loop Ou não, tá? Se não for ele já vai baixar E vai instalar também, ok? Vamos esperar agora ele baixar aqui O turbo E logo depois ele vai baixar aqui Nos meus jogos Vai aparecer aqui o Free Fire Então vamos aguardar aí Vou pausar aqui, né? Pra não ficar um vídeo muito grande E depois a gente volta Beleza Voltando aqui, ó Passaram alguns minutinhos Já baixou E agora tá aqui, ó Em meus jogos Tem essa barrinha aqui, ó Que já é o Free Fire Agora que tá sendo baixado, tá? Não é o Free Fire atualizado ainda Lembrando que esse vídeo Tá sendo gravado Dia 4 de fevereiro Beleza? Então ainda não é o Free Fire Que tá sendo baixado, tá? Deixa eu pôr aqui a janela aqui Ó Não é o Free Fire Que ainda tá sendo baixado Que ainda tá sendo baixado aí É o Agora que começou a baixar ele Vai demorar aí Cerca de 4 minutos pra baixar Enquanto isso, cara Já se inscreve aí Me segue lá no Instagram Tá aí no meu Instagram Tá? Tchela FF Se inscreve aí no canal Se ainda não for inscrito Ativa a notificação aí Pra você não perder os próximos vídeos Beleza? Pra dar essa força pra gente Esse método, cara É o método mais fácil Que tem De fazer, mano Tá? É o mais fácil O mais rápido Que você vai conseguir aí E que funciona Em 2021 Em fevereiro de 2021 Beleza? Eu vou pausar mais uma vez aqui, galera Pra esperar terminar aqui Pra não ficar esses 3 minutos aí Demorando no vídeo Ok? E a gente volta Sem que terminar aqui Belezinha, galera Tô voltando aqui Tá terminando de instalar E galera Acabei de ver um comentário aqui Num vídeo antigo meu Pessoal Sempre quando vocês forem utilizar Vídeos Procurar vídeo Pra atualizar o Free Fire Procura ver a data do vídeo, mano Porque às vezes tem vídeo antigo, mano Esse mesmo meu Que eu fiz É antigo Ele tem quase dois anos Entendeu? É do Free Fire E a atualização mais antiga, tá? Então procurem sempre Ver a data do vídeo, mano Esse aqui Eu tô gravando dia 4 de fevereiro de 2021 Beleza? Vamos lá Deixa eu tirar aqui Vamos voltar pra tela cheia Esse link que eu falei Que é esse aqui, ó Vou deixar até sem encurtador, mano É esse link aqui, ó Você vai entrar Vai baixar esse arquivo aqui, ó Tá? Entrei aqui, ó Você vai baixar ele Onde você quiser Já deixei aqui na pasta download Na área de trabalho Sei lá Onde você quiser baixar ele Baixou ele Fechou Voltou pra cá Agora aqui, ó Você vai clicar nesse botãozinho aqui De sair, tá? Pra ele dar o kit aqui E voltar pra cá Chegou aqui, mano Você aperta F9 aí no seu teclado Pra vir pra essa tela Beleza? Chegou nessa tela Agora você vai aqui em Browsing Tá? Chegou no Browsing Que é o navegador Você pode dar aqui um decline Chegou aqui Você clica aqui na barra E você vai pôr isso aqui, ó Z-Archiver Tá? Assim, ó Z-Archiver Essa é a primeira opção Que aparecer aqui, ó Z-Archive Você vai clicar aqui Tá? Vem aqui, ó Versão mais recente Tá? Clica aqui Vem aqui, ó Download Aqui nesse botãozão grande Ok Começou a fazer o download Agora já por dentro do navegador Esse arquivo é pequeno 4 MB só, né? Então ele é rapidinho Então não tem nem necessidade De eu pausar aqui Só pedir pra você já Caprichar no like, doidão É, mano A gente tem que imedicar Já que eu não coloquei Encurtador de arquivo aí, meu filho Então já casca o dedo no like aí Se inscreve aí Pra tá ajudando a gente A gente tá trazendo sempre esses conteúdos Mano, eu tô desde cedo, cara Agora é 4 e 12 Da tarde Tá? 4 horas da tarde Eu tô desde Das 9 Ou era 9, 10 horas Procurando Uma forma de trazer aqui pra vocês Do jeito mais fácil Pra você estar É... Aí atualizando o free fire de vocês O mais rápido possível Porque eu sei, mano Que a galera tá querendo jogar E tal Ainda mais hoje Que é quinta-feira Dia de pegar dog tags pra guilda Tá ligado? Pronto Baixou Clica aqui, ó Instalar agora Nest Você vai aqui, ó Vai aqui pro final Nest, install Instalou Open Já pode abrir direto Ok Tá? Agora o que você vai fazer, mano? Lá onde você baixou o arquivo Você vai vir aqui No seu navegador Aqui Eu baixei o meu aqui no disco F Lá onde você baixou aquele arquivo, né? Tá aqui, ó É esse aqui que eu baixei, tá? Então o que eu vou fazer com ele agora? Eu vou copiar ele, tá? Vou dar um copy aqui Eu cliquei aqui no direito, copiar Vou naquele arquivo onde eu instalei O meu emulador, tá? Que foi aqui no disco F Ele tá aqui, ó Em program files Se você não tá sabendo onde é que tá o seu O que você faz, mano? Você vai aqui na sua área de trabalho Os meus ícones estão escondidos Você vai procurar aqui o ícone do game loop Clica com o botão direito Abrir local do arquivo, beleza? Chega aqui nessa pasta E aqui você vai voltando, ó Clica aqui, ó Ou aqui Você vai voltando, ó Tá? Até chegar aqui Chegou no disco principal Onde ele tá Pode ser F, D, sei lá O seu disco Você vai na pasta temp TX game download Mobile game pc xared Tá? E você vai colar aqui dentro Aquele arquivo que você baixou Tá? Tô colando aqui, ó Garena, Free Fire, Cobra Parará Esse aqui foi o que eu baixei Vou colar ele aí Deixei ele terminar De copiar tudinho bonitinho Dentro da pasta Fecho aqui e volto aqui Para o game loop aqui, ó Fecha, volta, volta Volta, volta, volta Tudo Tá? E abro ele por aqui agora De arquivo de novo Agora eu vou aqui em Não tá aqui dentro de download, tá? Às vezes você vai falar Ah, mas não tá aqui dentro Não, não tá ali Aí você vai voltar Vai nessa setinha pra cima Setinha pra cima Setinha pra cima Até chegar aqui, ó Duas barras Chegou na pasta que você quer Aí agora o que a gente vai fazer? Vai rolar aqui pra cima Vamos procurar a pasta Data Aqui, ó Data Entrou nela Rola pra baixo aqui E vamos na pasta Na pasta Share 1 Beleza? Nessa Share 1 Tá aqui, ó Esse foi o arquivo Que a gente baixou aqui, ó Tá? É isso aqui, ó Garena Free Fire De cobra 1.59.1 Não é essa aqui, tá? É 1.59-1 XAPK Essa aqui é a APK Nós baixamos por essa aqui Beleza? Clica aqui em cima dela Vem aqui em Extract Aí agora você vai fazer o seguinte, ó Extract Você vai clicar aqui em Download Aqui do lado E vai clicar nessa setinha aqui Com o botãozinho Pra ele extrair aqui dentro dessa pasta Beleza? Não dá indicação nenhuma Não aparece que extraiu Você só tem que se fazer Clicar de novo aqui em Download Que aí agora vai aparecer aqui Os arquivos que foram baixados Beleza? Ó Ele baixou um ícone Ele baixou esse manifesto Ele baixou isso aqui Então a gente vai pegar Primeiro aqui A pasta Android OBB Essa pasta aqui Dentro só tem um arquivo Certo? Então você vai pegar ela aqui Voltei mais um Clica e segura Copy Volta pra cima Volta 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 Chegou aqui Alarmes Android Aí agora você vem aqui em Android OBB Com DST Vem aqui Também tem um arquivo aqui Certo? Você clica Segura nesse aqui Aliás Clica Acho que eu colei Eu acho que eu colei nessa aqui Calma aí Aqui tem que ficar só um Agora ficou só esse que a gente colou Que é o de 609 Beleza? Volta 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 Agora vamos aqui em Download Tá? E agora você vai instalar esse APK que tá aqui É o que a gente extraiu também Clica nele E agora aqui em Install Beleza? Install Espere ele instalar Terminou Dá um Done Volta 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 Vai apertando aqui pra voltar tudinho Volta Volta Tudo Chegou aqui Pode fechar aqui Sair sim Vem aqui no Game Loop Fecha aqui também Vem aqui Finaliza ele aqui Isso aí Beleza? Deixa eu esconder aqui os ítons de novo Aí pra tela ficar limpinha Beleza? Aí entra aqui de novo no Game Loop Vamos abrir de novo aqui o Game Loop Vamos em Meus Jogos Certo? Tá aqui o Free Fire já Só clicar em jogar agora E Paranã Esperar ele abrir aqui Dá o likezão Se inscreve aí no canal Ativa a notificação Cara Você tá me ajudando bastante aí O link pra você baixar esse arquivo Vai tá na descrição Beleza? Então você baixa no seu PC E faz do mesmo jeito Vai dar tudo certinho Acompanha o vídeo Errou Volta de novo Desinstala tudo do seu PC E tenta de novo Do começo Igual eu fiz aqui do começo Beleza? Então vamos esperar aqui ó Prontinho A tela nova aí Do login Ele faz essa partezinha aí De download Tá ok? Pronto A questão de HUD Ah eu não sei como é que configura o HUD Mano aí Já é outros 500 Aí eu vou fazer um outro vídeo Depois futuramente Sei lá Eu quase não uso mano Esse emulador tá Eu já usei ele Quando eu tinha um PC bem fraquinho Agora que o meu PC Ele suporta aí O 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 Prontinho mano Tá atualizado Só correr pro abraço Valeu galerão Valeu galera Se você curtiu aí mano Deixa aquele likezão maroto aí Pra tá fortalecendo a gente Se inscreve no canal Valeu Um forte abraço aí pra galera Que tava esperando eu fazer o vídeo Fui Tchau